Olá meus amigos, estamos aqui em Gotemburgo, na Suécia, onde participamos do Brás Carnaval e também fizemos um show acústico lá no restaurante Marco Zero, da minha amiga Vera e meu amigo Urpo. E agora vamos fazer aqui um sonzinho especialmente para vocês aí no Brasil, a galera que curte nossas redes sociais, obrigado pelo carinho, viu? Jamis Madson aqui no Triângulo, Ednaldo no Zabumba, Ednei ali com a câmera 1, Arroz Besta, câmera 2, também Ednei nos controles do drone e do áudio. Vou fazer aqui de uma forma simples, mas com muito carinho para vocês. Bem-vindos! Tô precisando de um aconchego no seu cobertor A gente tem que se aquecer de novo com a mesma garra O nosso beijo já tá tão sem graça, não tem mais calor A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa Se liga aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união Mexer na brasa, açoitando o fogo Pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo Assim na base do sol Pra que dividir se separando um do outro vai ser igual a sofrer Pra que dividir se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos tanto pra viver Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é quem vai perder Pra que dividir se separando um do outro vai ser igual a sofrer Pra que dividir se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é quem vai perder E essa daqui, muita gente curte Música do Petrúcio Amorim Eu tive o prazer de gravar no meu DVD lá na estátua do Padre Cício Que diz assim Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando vem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Me abraça, me beija e me ama Bem cedinho faz Bem cedinho faz O meu café Também já faço parte da tua vida Eu lhe entreguei a chave Do meu coração Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito um carneirinho Comendo na palma da sua mão Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Perdiu apenas meu amor E eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Pois é, meus amigos Estamos aqui fazendo um som nesse lugar maravilhoso Pesar do frio Mas está gostoso Nossos amigos aqui em Gotemburgo Têm dado a total assistência A Verinha, o Urpo A Lu A Clara, enfim Todos fazem o possível Para nos levar Para conhecer os locais bonitos E nos dão assistência de todo jeito Quero agradecer demais Aqui é o nosso apoio O apoio que estão dando a nós aqui em Gotemburgo Na Suécia A gente está só começando os trabalhos Ainda temos 25 dias Aqui pela Europa Vamos passar pela Alemanha Pela Suíça Pela França Pela Inglaterra Vamos também rapidamente passar na Holanda Também na Dinamarca Enfim, estamos aproveitando bastante Além de fazer os shows Captando imagens Para fazer alguns videoclipes Algumas imagens para documentário Enfim, vocês acompanham o nosso canal no Youtube Também nas redes sociais Que tem muita novidade boa Para a galera Exclusivamente para o povo aí do Brasil Quero aproveitar e mandar um abraço especial E agradecer A UltraGas Que é uma empresa que tem dado total apoio Nesses nossos trabalhos aqui pela Europa Inclusive A UltraGas sorteou duas pessoas Para passar uma semana Com tudo pago em Paris Para assistir o nosso show Lá na Cidade Luz E muito obrigado Aos diretores da UltraGas Que é a maior revendedora de gás No Brasil Obrigado mesmo pelo carinho E pela parceria E aguardem que venham ainda Grandes promoções Fábio Carneirinho Juntamente com a UltraGas Aguardem aí Mas vamos conversar a pouco E vamos tocar Que a galera está querendo ouvir música O sol raiou E mais um dia eu posso contemplar A alegria de poder estar Bem do teu lado e ser teu cobertor Estou feliz Vou levantar e fazer o café Trazer na cama e depois lhe servir E na bandeja trago uma flor Quero cuidar de você Me dar carinho e me dar atenção Eu vou te proteger Com toda a força do meu coração Sei que nem tudo é perfeito Eu sei dos espinhos que existem na flor Mas vou gritar pro mundo inteiro Que só fui feliz quando você chegou Você chegou e me trouxe de volta Pra vida Pra vida Trouxe a paz que há muito estava perdida O teu sorriso me fez acordar Pra vida Reencontrei a esperança que andava perdida Você chegou e me trouxe de volta Você chegou e me trouxe de volta Música O sol raiou De minha autoria O sol raiou E mais um dia eu posso contemplar A alegria de poder estar Bem do teu lado e ser teu cobertor Estou feliz Estou feliz Vou levantar e fazer o café Trazer na cama e depois lhe servir Na bandeja trago uma flor Quero cuidar de você Me dar carinho e me dar atenção Eu vou te proteger Com toda a força do meu coração Sei que nem tudo é perfeito Eu sei dos espinhos Eu sei dos espinhos que existem na flor Mas vou gritar pro mundo inteiro Que só fui feliz quando você chegou Você chegou e me trouxe de volta Pra vida Trouxe a paz que há muito estava perdida O teu sorriso me fez acordar Pra vida Reencontrei a esperança que andava perdida Você chegou e me trouxe de volta pra vida Trouxe a paz que há muito estava perdida O teu sorriso me fez acordar pra vida Reencontrei a esperança que andava perdida Pois é, minha gente, estamos aqui fazendo esse som pra vocês Nesse clima de frio Edinaldo não pode dar um vacilozinho, já bota a mão no bolso Esse aqui pegando no ferro tá pior ainda Eu tenho hora que não consigo nem acertar as notas aqui Mas vocês vão dando desconto aqui Eu quero chamar aqui, ô verinha, vem cá Vem cá, velho, vem cá Ei, velho, vem cá, é sério, vem aqui Vem cá, velho, vem cá Aqui é o casal Urpo e Vera Que tem dado uma atenção como se fosse de pai pra filho pra gente aqui E eu quero aproveitar e registrar aí Nessa nossa transmissão aqui pelas redes sociais E pedir a vocês aí que nas orações Peçam muito a Deus por esse casal Que tem tido uma atenção de fato muito especial Além da questão profissional Além de nós termos trabalhado juntos Num evento do Brás Carnaval Também tocamos lá no restaurante Marco Zero Que eles tocam aqui com muito amor Tem essa relação de amizade, de afeto, de carinho A Vera, ela é pernambucana O Urpo é finlandês A Vera é daquelas pernambucanas braba, valente Que eu não sei como ela não deu um tapa no meu pé do vidro aqui Porque eu tô dizendo isso Que a bicha é poupeira, viu? Eu não vou dar porque eu tô sendo filmada Tá vendo aí, ó? Mas é pra resistar aí o carinho que vocês têm com a gente aqui Obrigada, isso é uma brincadeira A gente aqui brinca muito, todo mundo E eu aprendi também a ser mais brincalhona ainda com eles Porque eles é o tempo todo A gente não para de rir Mas eu tô super feliz com a presença de vocês Nós estamos com saudade, eu e o Urpo Obrigado, Verinha Então, vamos fazer mais um som pra vocês aí Você não tinha o Urpo? Vire, você não tinha? Não Não sei o que foi que ele... Pronto, também não sei o que foi que ele disse Mas foi coisa boa, viu, gente? Obrigada, um beijo pra todos Fique-se embora Pronto Obrigado Tem que ser um negócio mais rápido, né? Agora, pai? Let's get back Tchau 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 Rafael Meninão Música chamada Bem Severo Eu fiz aqui meio errando as notas Porque além de a música ser difícil pra mim Que não sou tão bom quanto o Rafael Ainda conta os dedos aqui congelando Mas valeu a intenção Abraço Rafael, o grande sanfoneiro lá do Rio de Janeiro Toca com Elba Ramalho Toca com Moraes Moreira Toca com grandes artistas do Brasil Forte abraço Rafael Música Irmão do Moraes Um abraço poeta Música 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 Se você não me quer do seu lado Fala logo, não enrola e diz pra mim Me mostra o ponto onde eu fui errado Me dá motivos pra me desprezar assim Eu sempre fui um homem totalmente apaixonado por você E sempre fiz de tudo até o impossível pra te merecer E sempre quis viver bem ao teu lado te cobrindo de amor Então me fala Então me fala, diz pra mim qual o problema Fala Se o amor que eu lhe dei foi pouco fala Se o culpado foi o meu ciúme fala Que eu não suporto o teu silêncio sem saber porquê Fala Se o problema é a bebida eu paro Fala Se o teu coração já tá em outra fala Que mesmo apaixonado eu vou tentar te esquecer Fala Se o amor que eu te dei foi pouco fala Se o culpado foi o meu ciúme fala Que eu não suporto o teu silêncio sem saber porquê Se o problema é a bebida eu paro Fala Se o teu coração já tá em outra fala Que mesmo apaixonado eu vou tentar te esquecer Não te esquecer Essa música eu gravei no disco Fala Que também deu o título ao disco Mas esse disco novo Que é o disco intitulado Pra Chegar Até Aqui Que é uma música muito bacana Do Rafael Moura Nós gravamos junto com o Tato Fala Mansa Música Tudo Que Eu Queria Que diz assim Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo e me prender ao laço Vivo na saudade Vivo aqui sozinho te esperando Tudo Que Eu Queria Agora Era provar teu beijo Ter você de volta E matar meu desejo Que vontade louca Juro não estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Vem Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é lindo demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar à sua frente sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Durma a cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito vivo triste só lamentando Hoje eu Hoje eu acordei de um sonho Lembrando sorriso Teu olhar castanho é tudo o que preciso Vem que eu largo tudo e deixo tudo e vivo te amando Vem Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar à sua frente sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu A sua vida não tem graça sem a minha Vem Essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo e me prender ao laço Vivo na saudade, vivo aqui sozinho Eu tenho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu E seu abraço se encaixa com o meu A sua vida não tem graça Sem a minha Vem Essa saudade não me deixa viver mais Ficar à sua frente sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha E deixo tudo e deixo tudo e vivo te amando Gente Foi uma pequena passagem aqui pelas redes sociais Tocando um pouquinho Mas acompanha no Instagram No Facebook No nosso canal no YouTube Que nos próximos 20 dias haverão várias transmissões ao vivo Clipes Teasers De novas músicas A gente está trabalhando muito aqui, graças a Deus Tivemos uns dias de folga E agora vai começar a jornada Fábio Carneirinho junto com a banda Aqui está só uma parte Está o Ednaldo e o James Mas ainda tem o Arroz no contrabaixo Tem o Rubens Darlan na Zabumbatera O Ednei Ítalo controlando toda a parte de áudio e vídeo E essa galera massa que curte o forró aqui na Europa Tanto os brasileiros como os europeus Se liga aí que com todo o apoio da Ultragás A gente vai fazer várias transmissões Até lá A gente se encontra aqui em nossos canais No YouTube Tá direi? Tá direi? Tá direi? É verdade Tá direi? Entra oода Que é um É Que é isso Que é Que é Que é